A vida sem você É só desilusão Não posso imaginar Meu coração Sem o teu amor, Jesus Que tanto bem me fez Não, não há razão em meu viver Tanto que sonhei Um dia encontrar Alguém que me amasse Como só você me amou Pois me estendeu a mão Quando mais eu precisei Hoje sou feliz Eu encontrei A vida sem você É só desilusão Não posso imaginar Meu coração Sem o teu amor, Jesus Que tanto bem me fez Não, não há razão em meu viver Tanto que sonhei Um dia encontrar Alguém que me amasse Como só você me amou Pois me estendeu a mão Quando mais eu precisei Hoje sou feliz Se eu encontrei Tanto que sonhei Tanto que sonhei Um dia encontrar Alguém que me amasse Como só você me amou Pois me estendeu a mão Quando mais eu precisei Hoje sou feliz Hoje sou feliz E o encontrei Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz E o encontrei Amém.